OUÇÃO PESSOAL, TENEMOS COMPANHIA NAS PRÓXIMAS SEMANAS, ESSE CARA TRABALHARÁ CONOSCO NA AGENÇA TODOROTE POR UM TEMPO. OI PESSOAL, EU SOU KEIGU TAKAN, É UM PRAZER CONHECER VOCÊS. TÃO CHERMO! Eu sou o herói alado dos Hawks, o homem que é um pouco rápido demais para o seu próprio bem. Além do herói número 2, sou o herói alado mais popular, mais elegante e mais bonito que já existiu. Eu realmente sou fã dos Todoroks há muito tempo e eu mal posso esperar para colaborar com vocês. E se tem algo que eu posso afirmar, é que nós nos divertiremos muito. Oi? Ei, você pode me passar o seu número de seu irmão? E eu quero conversar com você mais tarde, mas eu acho que se eu continuar aqui eles vão me matar. Isso tá bem. Qual deles vai querer? Qual horário vai poder sair? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti